Cavaquinho Muraro Luthier de Imbuia Especial, 2013. Tampo em pinho, mosaico artesanal, feito à mão, Muraro Luthier. Caixa dele em Imbuia, com reforço e mosaico nas costas em faia. Já está furado, mas não está captado. A escala dele ébano, a mão estilo do solto, em ébano também. Tarrachas com ABS, bolinhas laranjas. Braço em marupá com reforço em ébano. Afinação dele perfeita, som aberto, totalmente aberto. Vou tirar um somzinho dele. A faca é bem macia, não precisa nem fazer força para tocar. Cavaquinho, para você tocar ele de boa, tocando e cantando aqui. Vou fazer um comecinho, uma musiquinha aqui. Vamos lá. E tanto areia andei, na lua cheira eu sei, uma saudade imensa. É isso aí, quem tiver interesse, uma grande oportunidade. Eu estou vendendo ele urgente, estou precisando de ir. Quem quiser, é só dar um alô. Guto Samba, zap zap está na descrição do vídeo. Abraço.